Sua meta é limitar a oposição em todas as áreas da sua vida. É bom se sentir bem em todas as áreas da vida. Isso parece egoísmo? Não devemos confundir egoísmo com o cuidado consigo mesmo, algo extremamente necessário e benéfico. Você se cuida em relação ao que come. Você se cuida em relação aos cheiros que sente. Você se cuida em relação ao que veste. Você se cuida em relação ao que ouve. Eu estou te encorajando a cuidar de si mesmo, a prestar atenção naquilo que faz você se sentir bem em todas as áreas da sua vida, especialmente em sua carreira, suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos. Nessas quatro áreas, as pessoas tendem a experimentar inúmeras emoções negativas e a observá-las por um longo tempo, em muitos casos, por anos. Reflita por um instante. O processo para obter clareza por meio da oposição. O processo para obter clareza por meio da oposição vai ajudar você a ter uma noção mais precisa dos seus desejos. Eis aqui algumas áreas importantes da sua vida em que a clareza é altamente benéfica. Carreira. Finanças. Relacionamentos amorosos. Amizades. Relacionamentos profissionais. Educação. Saúde. Vamos examinar, em seguida, dois estudos de caso que ilustram o processo para obter clareza por meio da oposição. Estudos de caso. Depois de ensinar a lei da atração a milhares de alunos, recolhi histórias maravilhosas de pessoas cujas vidas se transformaram a partir desse trabalho. O fato de ver a história de outra pessoa impressa no papel realmente faz com que essa ferramenta adquira a vida. Incluí, portanto, dois estudos de caso que representam duas áreas comuns as quais as pessoas aplicam a lei da atração para obterem mais daquilo que querem. A história de Janice vai lhe mostrar como os três passos, identificar o seu desejo, pedir, dar atenção ao seu desejo, acreditar, e permitir, receber, podem funcionar atraindo um relacionamento ideal. A história de Greg se refere a outra questão bem difícil para muita gente, dinheiro. Janice, aplicando a lei da atração aos relacionamentos. Janice, de 34 anos, está cansada e frustrada porque sempre se interessa pelo cara errado. Ela se queixa, dizendo que atrai homens que não estão disponíveis, que são insensíveis e que raramente fazem dela a prioridade de suas vidas. Janice decidiu usar a lei da atração para atrair o relacionamento que lhe parecia ideal. Começou o processo de atração consciente com o primeiro passo, a identificação de seu desejo, e usou o exercício para obter clareza por meio da oposição. Dê uma olhada no exercício de Janice. Janice, ela conseguiu fazer uma longa lista de oposições lembrando um certo número de relacionamentos anteriores e pensando em tudo de que não gostava, oposição, nesses relacionamentos. Exercício para obter clareza por meio da oposição Janice, meu relacionamento ideal. Janice fez sua lista de oposição no lado A. Durante este exercício, lembrou-se de três namoros anteriores e levou uns dois dias para fazer a lista. Mais tarde, perguntou a si mesma. Então, o que eu realmente quero? Em seguida, fez uma lista das coisas de que gostava em um homem. Exercício para obter clareza por meio da oposição. Janice, meu relacionamento ideal, então, o que eu realmente quero? Alice leu cada um dos itens de sua lista e se perguntou, então, o que eu realmente quero? Depois de escrever a resposta no lado B, ela riscou a oposição correspondente no lado A. Nesse exemplo, escolhemos nove itens da lista de Janice. Esse exercício é mais eficaz quando você inclui o maior número possível de itens na sua lista de oposições, entre 50 e 100 itens. Quanto mais oposições você conseguir identificar, mais clareza poderá criar. Greg, aplicando a lei da atração à situação financeira. Greg, de 27 anos, mal consegue fechar as contas no fim do mês. Está sempre se queixando de que o dinheiro não dá para nada. Na verdade, ele diz que anda estressadíssimo com sua situação financeira. Ele é consultor comercial autônomo e vem tendo dificuldades em conseguir clientes e mantê-los. Decidiu, então, usar a lei da atração para atrair a situação financeira. Ideal. O processo de atração consciente começa com o primeiro passo, a identificação de seu desejo, utilizando o exercício para obter clareza por meio da oposição. Dê uma olhada no exercício de Greg. Lembre que, no exemplo de Greg, incluímos um total de 10 itens na lista de oposições. Esse exercício é mais eficaz quando você acrescenta o maior número possível de itens à sua lista de oposições, entre 50 e 100 itens. Quanto mais oposições você conseguir identificar, mais clareza poderá criar. Exercício para obter clareza por meio da oposição Greg. Minha situação financeira ideal. Greg, fez sua lista de oposições no lado A. Lembrou-se dos detalhes de sua situação financeira no ano anterior e levou duas horas para fazer essa lista. Ele poderia ter levado dias para completá-la, se quisesse. Mais tarde, perguntou a si mesmo. Então, o que eu realmente quero? Em seguida, fez uma lista das coisas de que gostava em uma situação financeira ideal. Exercício para obter clareza por meio da oposição Greg. Minha situação financeira ideal, então, o que eu realmente quero? Greg leu cada um dos, então, o que eu realmente quero? Depois de escrever a resposta no lado B, ele riscou a oposição correspondente no lado A. Faça o exercício para obter clareza por meio da oposição. Escolha uma área de sua vida que você gostaria de modificar. De um lado, liste todas as coisas que estão te perturbando nesse campo. Por exemplo, se você está fazendo uma lista de oposições com relação à sua carreira, ela pode incluir, a carga horária é muito grande, ou, o salário é muito baixo. Você pode perfeitamente pensar em empregos antigos para construir a sua lista. Leve o tempo que for preciso para fazer sua lista de oposições. Lembre-se de que incluir mais itens em sua lista vai lhe proporcionar mais clareza. Sugiro que inclua de 50 a 100 itens. Passe alguns dias trabalhando nessa lista para ter a certeza de que pensou em todas as possibilidades de oposição realmente importantes. Quando tiver terminado de fazer essa lista, leia cada item e pergunte a si mesmo. Então, o que eu realmente quero? Com as respostas, faça uma nova lista ao lado dessa. Graças à utilização do exercício para obter clareza por meio da oposição, você compreenderá melhor o que realmente quer, clareza do desejo, listando aquilo que você não quer, oposição. Depois que tiver obtido clareza, simplesmente risque o item correspondente da lista das oposições. Exercício para obter clareza através da oposição. Meu, minha, ideal. Então, o que eu realmente quero? Encerrando o primeiro P-A-S-S-O Identifique seu desejo, peça. Você completou o primeiro passo da atração consciente, a identificação de seu desejo. Aqui está um resumo dos temas tratados neste capítulo. Suas palavras criam uma vibração que tanto pode ser positiva quanto negativa. Quando você usa a palavra, não, continua dedicando atenção, energia e concentração àquilo a que está se referindo. Quando se ouvir dizendo, não, pergunte a si mesmo, então, o que eu realmente quero? Quando você passa do que não quer ao que realmente quer, as palavras se modificam e, quando elas se modificam, sua vibração também se modifica. Você só pode emitir uma vibração de cada vez. Você pode reprogramar sua vibração simplesmente mudando as palavras, lembrando sempre que os pensamentos são feitos de palavras. Oposição é qualquer coisa que não lhe parece agradável. Observe o quanto antes a oposição, sabendo que a lei da atração está sempre respondendo à sua vibração. Use a oposição para ajudar a criar clareza. Ao construir sua lista de oposições, procure incluir aí o maior número possível de itens. Quanto mais oposições você identificar, mais clareza terá. Lembre-se de que você apenas identificou seu desejo nesta etapa. Deve ter se sentido muito bem identificando e colocando no papel o que você quer, ou talvez tenha experimentado um sentimento de dúvida. Nos capítulos seguintes, vou ensiná-lo a prosseguir com a fórmula da lei da atração utilizando o segundo e o terceiro passos. Segundo passo. Dê atenção ao seu desejo, acredite. Dar atenção aumenta a vibração. Intensificar, aumentar, sua vibração significa simplesmente dar, ao seu desejo, uma atenção, uma energia, uma concentração mais positivas. Não basta apenas identificar seu desejo. Você deve lhe dedicar também uma atenção positiva. Ao lhe dar uma atenção positiva, você incluirá a vibração desse desejo em sua vibração do momento. A lei da atração lhe dá mais daquilo a que você dedica a atenção, energia e concentração. No entanto, se você identificar seu desejo e não lhe der atenção, energia e concentração, não haverá nenhuma manifestação. A chave, então, é identificar seu desejo e continuar lhe dedicando atenção. Ao lhe dar atenção, você estará incluindo a vibração desse desejo em sua vibração atual. É a ela que a lei da atração responde. Algumas pessoas têm a maior facilidade em identificar seus próprios desejos e colocá-los nessa lista. Depois, enfiam sua lista de desejos em algum lugar e nunca mais voltam a lhe dar atenção. A lei da atração só pode responder aquilo que você está dedicando sua atenção. Este capítulo explica esse conceito lançando mão da ideia de que temos, ao nosso redor, um campo vibracional onde estão estocadas todas as nossas vibrações atuais. Você precisa incluir, portanto, a vibração de seu desejo em seu campo vibracional. O que estou incluindo em meu campo vibracional? Imagine que você tem um campo de energia ao seu redor e, nele, são capturadas todas as vibrações que você está emitindo. A lei da atração está sempre respondendo ao que quer que esteja dentro de seu campo vibracional. Seus desejos estão dentro ou fora de seu campo vibracional. É importante compreender que todas as suas metas, os seus sonhos e os seus desejos estão fora de seu campo vibracional. Se estivessem dentro de seu campo vibracional, você já os teria alcançado e estaria aproveitando deles. Veja, por exemplo, o exercício que você realizou no primeiro passo, para identificar seu desejo. Agora que você tem clareza com relação ao seu desejo, é preciso incluir essa vibração na sua vibração atual, pois é a ela que a lei da atração responde. Se você fizer sua lista e enfiá-la no fundo do armário, seu desejo não vai se realizar porque a lei da atração não responde a coisas guardadas num fundo de armário. Ela só responde ao que está presente no seu campo vibracional. No segundo passo do processo da atração consciente, você vai aprender a utilizar palavras para dedicar atenção, energia e concentração aos seus desejos, criando uma afirmação do desejo. Enquanto estiver mantendo a atenção, a energia e a concentração em seu desejo, você o estará incluindo em seu campo vibracional a cuja vibração a lei da atração responde e corresponde. Estou incluindo tal coisa em meu campo vibracional? Ou estou excluindo tal coisa de meu campo vibracional? Em qual das colunas, ação que inclui algo em meu campo vibracional ou ação que exclui algo de meu campo vibracional, se encaixa cada uma das frases abaixo? Quando estou falando sobre as coisas que desejo Quando reparo em algo que me agrada Quando fico sonhando acordado com meu desejo Quando visualizo meu desejo Quando fingo que já realizei meu desejo Quando digo, sim, a alguma coisa Quando digo, não, a alguma coisa Quando me preocupo com alguma coisa Quando me queixo de alguma coisa Quando me lembro de algo positivo Quando me lembro de algo negativo Quando observo algo positivo Quando observo algo negativo Quando brinco com a ideia de realizar meu desejo Quando reúno coisas relativas ao meu desejo Quando rezo por meu desejo Quando comemoro algo que me agrada A resposta, que você verá a seguir, pode parecer surpreendente, mas é um dos conceitos mais importantes dentro da lei da atração. Observe que quando você diz, não, a alguma coisa Está simplesmente dando atenção, energia e concentração a essa coisa Nesse momento, isso também é incluído em seu campo vibracional Dedicar qualquer forma de atenção a alguma coisa Faz com que isso seja incluído em sua vibração atual Reflita por um instante Duas ferramentas para aumentar sua vibração e alimentar seu desejo Uma das chaves para fazer a lei da atração trabalhar a seu favor É manter seus desejos em sua vibração atual, ou seja, em seu campo vibracional Nas próximas páginas, vou explicar como afirmações podem ajudar você, ou não, a incluir seu desejo Em seu campo vibracional e vou lhe dar uma ferramenta fantástica Para auxiliá-lo na tarefa de reformular as palavras de suas afirmações Para que elas funcionem realmente Além disso, eu vou lhe apresentar outra ferramenta Que chamo de, afirmação do desejo Essa ferramenta, sem dúvida eficaz, pode lhe dar a certeza de estar incluindo seu desejo Em seu campo vibracional e o mantendo dentro dele Ela é particularmente útil quando estamos lidando com desejos novos Que podem ser esquecidos se não lhes dermos atenção consciente Antes, porém, é preciso explicar por que a utilização das afirmações Pode não aumentar sua vibração Por que a utilização das afirmações pode não aumentar sua vibração? Uma afirmação é uma frase enunciada no presente e usada para declarar um desejo Dizer, tem um corpo esguio que me agrada, é um exemplo de afirmação positiva Sempre que ler sua afirmação, você terá uma reação baseada no sentimento que as palavras provocam em você Lembre-se de que a lei da atração responde às vibrações que você emite baseada em seus sentimentos E não nas palavras específicas que está usando Se, por exemplo, você disser consigo mesmo que tem um corpo esguio que lhe agrada E este não for o caso, ou quando ter um corpo esguio que te agrada lhe aparecer alguma coisa impossível Você estará criando vibrações negativas Você vai emitir uma vibração de dúvida, uma vibração negativa E a lei da atração vai responder a ela, dando-lhe mais dessa mesma coisa, embora você não esteja querendo isso Uma afirmação positiva pode ter uma vibração negativa A maioria das afirmações não funciona porque a lei da atração não responde às palavras, mas, sim, ao sentimento provocado em você pelas palavras utilizadas A seguir, você vai encontrar uma lista de afirmações positivas Depois de ler cada frase, pergunte a si mesmo que vibração você está emitindo, negativa ou positiva Maior que todas as minhas relações de família são harmoniosas Maior que amo meu corpo Maior que sou milionário Maior que meus negócios estão indo de vento em popa Maior que tenho uma saúde ideal Maior que tenho um companheiro perfeito Pergunta, quando essas afirmações vão propiciar uma vibração positiva Resposta, quando elas forem verdadeiras para você Quando você afirma algo que não é verdade para você, estará emitindo uma vibração negativa, pois a frase ativa dúvidas em você Ao fazer tal afirmação, parte de você vai dizer Não é verdade, minhas relações de família não são harmoniosas Não é verdade, não amo meu corpo Não é verdade, ainda não sou milionário Não é verdade, meus negócios não estão indo de vento em popa Não é verdade, não tenho uma saúde ideal Não é verdade, não tenho um companheiro perfeito A chave para o sucesso com as afirmações é que elas precisam ser verdadeiras para você, pois só assim farão com que você se sinta bem A seguir, eu vou lhe dar uma ferramenta para ajudá-lo a reformular uma afirmação de maneira que ela seja sempre verdadeira para você e permita, portanto, que você emita uma vibração positiva Ferramenta 1 Reformulando suas afirmações para que elas sejam verdadeiras para você Alguns de vocês aprenderam que as afirmações devem ser sempre feitas no tempo presente Aqui, estou sugerindo que você está em processo O processo, o processo de realização, começa realmente quando você pensa em seu desejo, fala sobre ele, escreve sobre ele, ou quando lhe dá qualquer forma de atenção, energia e concentração Então, a verdade é que você está nesse processo Quando você diz, estou em processo A frase se torna verdade e, se é verdade para você, soa bem aos seus ouvidos, faz você se sentir bem e emitir uma vibração positiva Vamos retomar as afirmações anteriores, começando cada uma das frases com a expressão, estou em processo de Igual a estou em processo de atrair relações de família harmoniosas Igual a estou em processo de gostar cada vez mais do meu corpo Igual a estou em processo de me tornar mais próspero Igual a estou em processo de crescer nos negócios Igual a estou em processo de ter a saúde ideal Igual a estou em processo de atrair o companheiro perfeito Agora todas essas afirmações são verdadeiras para você Quando uma afirmação é verdadeira para você, ela soa bem aos seus ouvidos Quando isso acontece, você emite uma vibração positiva a qual a lei da atração responde, dando-lhe mais dessa mesma coisa Reflita por um instante Ferramenta 2, a ferramenta da afirmação do desejo A afirmação do desejo é uma ferramenta eficaz para aumentar sua vibração e constitui o segundo dos três passos do processo da atração consciente Uma vez que você já tem clareza quanto ao que quer, escrever uma afirmação do desejo vai ajudá-lo a dar atenção a esse desejo Lembre-se, a lei da atração expressa aquilo a que você dá atenção, energia e concentração para que você tenha mais dessa mesma coisa E é exatamente isso que a afirmação do desejo vai fazer Você pode dizer, por exemplo, quero ter minha própria casa Nesse momento, a lei da atração está organizando circunstâncias e eventos para realizar isso para você A lei da atração responde aos sentimentos que você experimenta em relação ao que diz e ao que pensa No entanto, se você for como a maioria das pessoas, provavelmente vai se autossabotar dizendo que não tem condições de comprar essa casa Com isso, estará emitindo uma vibração de falta e é a isso que a lei da atração vai responder Depois que escrever sua afirmação do desejo, você vai experimentar sentimentos de entusiasmo, confiança e esperança E todos eles são sinais de que sua vibração foi aumentada Você vai saber disso pelo modo como se sente A afirmação do desejo contém três elementos A frase de abertura O conteúdo, sua lista de clareza Do primeiro passo, a frase de encerramento A seguir, vou ensinar a usar esses três elementos para criar sua afirmação do desejo Como criar uma afirmação do desejo? Afirmação do desejo, frase de abertura Estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer saber ou ter para atrair meu desejo ideal Afirmação do desejo, conteúdo Use as afirmações de sua lista de clareza, combinando-as com as frases seguintes Exemplos Adoro saber que meu companheiro ideal mora na mesma cidade que eu Adoro como me sinto quando faço um depósito bancário para minha própria empresa Fico entusiasmado só de pensar que vou viajar com meu companheiro ideal Adoro a ideia de ter uma clientela sólida Adoro me ver fazendo escolhas alimentares saudáveis As frases anteriores permitem que você fale sobre seu desejo sabendo que tudo isso é verdade para você Você realmente adora saber de tal coisa, ou adora a ideia de outra, ou adora se ver de tal jeito etc Assim, você está emitindo uma vibração positiva com relação ao seu desejo e incluindo essa vibração em seu campo vibracional É importante usar a palavra ideal nessas frases As referências a um companheiro ideal, a uma saúde ideal ou a uma carreira ideal permitem Que você fale disso agora e, com isso, pode incluí-los em sua vibração atual Lembre-se de que o objetivo da afirmação do desejo é ajudá-lo a incluir seu novo desejo em seu campo vibracional Perceba a diferença de vibração entre Adoro saber que meu relacionamento ideal está crescendo e se desenvolvendo É, meus relacionamentos estão crescendo e se desenvolvendo Na primeira afirmação, você está dizendo que seu relacionamento, ideal, está crescendo e se desenvolvendo E isso se aplica tanto ao caso de você estar vivendo uma relação ou não Sua vibração é positiva Mais uma vez, você não está afirmando que tem um relacionamento, ideal, nesse exato momento Mas, sim, dizendo que sabe claramente que deseja as características que constituem seu relacionamento ideal A segunda afirmação declara que seus relacionamentos já estão crescendo e se desenvolvendo Se não for verdade para você, surgirão dúvidas e estas criarão uma vibração negativa Afirmação do desejo, frase de encerramento A lei da atração está se expandindo e organizando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize Exemplos de afirmações do desejo completas Antes de escrever sua própria afirmação do desejo, vejamos os exemplos de Janice e de Greg Lembre-se de que o primeiro passo de ambos foi construir uma lista de oposições Coisas de que eles não gostam, que os ajudou a ter clareza quanto aos seus desejos Vamos ver as listas de Janice e Greg no exercício para obter clareza por meio da oposição Exercício para obter clareza por meio da oposição Janice, meu relacionamento ideal, então, o que eu realmente quero? Para construir sua afirmação do desejo, Janice pegou sua lista de clareza e a inseriu no modelo de afirmação do desejo Afirmação do desejo de Janice Meu relacionamento ideal, frase de abertura Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair meu relacionamento ideal Conteúdo Adoro a sensação de saber que meu relacionamento ideal é com um homem flexível e equilibrado Ele é um ótimo ouvinte e gosta muito de conversar Adoro a sensação de saber que meu companheiro ideal é carinhoso e sensível E pergunta como me sinto em relação às coisas Adoro essas perguntas porque elas fazem com que me sinta participando das ocasiões em que há decisões a serem tomadas Adoro saber que meu companheiro ideal gosta de sair com meus amigos e está sempre querendo que isso aconteça Meu companheiro e eu gostamos de fazer viagens curtas e longas juntos, curtir viagens e férias que nos deixam mais próximos um do outro Decidi que meu parceiro ideal é paciente, cuidadoso, gentil e deixa que as coisas aconteçam a seu tempo É fantástico meu companheiro ideal me perguntar o que acho e como me sinto com relação às coisas E ter com ele conversas equilibradas de que ambos participamos Adoro perguntar as opiniões do meu companheiro e adoro que ele faça a mesma coisa Fico entusiasmada só de pensar em curtir teatros, cinemas, shows e sair para dançar com meu companheiro ideal Adoro ser admirada por meu companheiro ideal e adoro que ele goste de ser admirado Ele é otimista e adora ser elogiado Ele é prestativo e tolerante Frase de encerramento A lei da atração está se expandindo e organizando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize Exercício para obter clareza por meio da oposição Minha situação financeira ideal, então, o que eu realmente quero? Afirmação do desejo de Greg Minha situação financeira ideal Frase de abertura Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal Conteúdo Adoro saber que minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade à minha vida A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele Adoro saber que todas as minhas contas são pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca E que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas Adoro saber que minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter qualquer coisa que faça eu me sentir ótimo Cada vez mais ganho presentes, prêmios e recebo tudo o que preciso de fontes conhecidas e desconhecidas Excelentes investimentos Frase de encerramento A lei da atração está se expandindo e organizando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize Como criar sua afirmação do desejo Agora é sua vez de criar sua própria afirmação do desejo Use os itens que compõem sua lista de exercício para obter clareza por meio da oposição e construa com eles o conteúdo de sua afirmação do desejo no exercício a seguir Já lhe forneci as frases de abertura e de encerramento Tudo o que você tem a fazer é preencher o corpo da afirmação Use algumas das seguintes frases, ou todas elas, para descrever seu desejo ideal Como saber se estou fazendo tudo certo? Quando acabar de escrever, leia sua afirmação do desejo Depois, procure perceber como está se sentindo Você escuta uma vozinha negativa ou experimenta um sentimento desconfortável Sua afirmação do desejo faz com que você se sinta ótimo Se não for assim, reveja sua afirmação até se sentir melhor Aumente sua vibração positiva, lendo o que escreveu Lembre-se de que o objetivo da afirmação do desejo é aumentar sua vibração para permitir que você inclua seu novo desejo em seu campo vibracional Encerrando o segundo PASSO Dê atenção ao seu desejo, acredite Você completou a segunda etapa da atração consciente Dar atenção ao seu desejo Aqui está um resumo dos temas tratados neste capítulo Seu campo vibracional contém todas as suas vibrações atuais Você precisa incluir a vibração de seu novo desejo em seu atual campo vibracional Uma afirmação do desejo ajuda você a incluir a vibração de seu desejo em seu campo vibracional O objetivo do segundo PASSO é dar atenção ao seu desejo Você aumenta sua vibração quando dedica atenção, energia e concentração ao seu desejo Quando suas afirmações não são verdadeiras para você, elas podem provocar sentimentos desagradáveis A lei da atração responde ao modo como você se sente com relação às suas afirmações Agora que você completou o primeiro e o segundo passos da fórmula da lei da atração É hora de recorrer ao terceiro passo PERMITIR Terceiro passo É tudo uma questão de você permitir, receba É tudo uma questão de permitir Talvez alguns de vocês estejam dizendo Já tive desejos no passado, fiquei entusiasmado com isso e nada aconteceu Lembre-se de que a atração consciente é um processo de três passos Você identificou seu desejo e dedicou atenção a ele O terceiro passo no processo da atração consciente é PERMITIR Vamos ver do que se trata Permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas, e a dúvida é uma vibração negativa Permitir é o mais importante dos três passos do processo da atração consciente Um de meus clientes, Dani, me perguntou por que ele não atraía seus desejos Tinha feito uma longa lista de clareza para seus clientes ideais e também uma afirmação do desejo impressionante, que parecia ótima Então, por que ele não atraía seus desejos? O processo não funcionava para Dani porque não bastava que ele identificasse seu desejo e realmente o desejasse Ele precisava eliminar qualquer dúvida que rondasse sua crença de que realmente o atrairia Esse processo de eliminação das dúvidas é chamado PERMITIR Você já deve ter ouvido a expressão Deixe as coisas acontecerem Dizer isso a si mesmo não vai ajudá-lo a permitir Se você duvido